E aí pessoal, beleza? Temos aí pra vocês essas imagens aí da maior ponte ferroviária da América Latina Esse meio que está situado aí no Rio São Francisco, ligando os municípios de Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa, Bahia Essa obra que tem quase 3 quilômetros de extensão Esses vão centrar esses pilar, eles são de 50 metros de altura As obras da ponte começou em 2014, foi no governo Dilma Ela foi finalizada em outubro de 2018 na gestão de Temer E acordo com a VALC Engenharia e Construções Ferroviárias S.A Essa aqui é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura Ou seja, a ponte não foi construída durante o governo Bolsonaro Como saiu essas notícias, essas fake news O povo falando que ela foi construída no governo Bolsonaro dentro de 11 meses Isso é mentira, essa ponte foi construída, começaram as obras em 2014 E foi finalizada em 2018, aí pouco tempo agora o povo falou que essa obra foi feita pelo governo Bolsonaro Isso é um fake news E só lembrando também que eu não estou defendendo PT nem criticando Bolsonaro isso aí, né Que estiver de plantão, só estou falando aqui a verdade Eu não vou defender lado A nem lado B, só vou colocar a verdade aqui Vou estar rolando a imagem para vocês verem Que é uma obra bastante interessante, bem evolutiva mesmo É sobre o Rio São Francisco Está tendo bastante progresso em questão das ferrovias, né E também ao projeto, se eu não me engano, tem plano para ser estendida essa ferrovia Que está passando aí sobre o Rio São Francisco Eu vi alguns noticiários que eles têm planejamento de estender essa ferrovia Uma revolução bastante aí em questão de desenvolvimento, né Para o povo ali da Bahia Próximo, é, TVC aí, Bom Jesus da Lapa Serra do Ramalho, né Mas é isso aí, eu queria estar mostrando pra vocês Essa obra, né, que foi feita aí sobre o Rio São Francisco Bastante interessante E vamos ficar aí no aguardo A votação que teve aí sobre a questão da ponte, né Esse impasse entre o governo de Minas e a Assembleia Legislativa Era o projeto de lei que ia tratar da utilização do dinheiro Do acordo firmando entre o Estado e a mineradora Vale, né Que era esse impasse aí O dinheiro ia ser repassado Porém, esse impasse está travado aí Aí vai ter a votação, né Vamos estar vendo aí qual vai ser os deputados que vão votar a favor A gente vai estar acompanhando aí em questão da ponte Do Rio São Francisco aí, na cidade de São Francisco aqui Que a gente está tanto aguardando Essa ponte aí, vamos ficar por dentro das notícias aí no decorrer E em questão aí da ponte ferroviária Eu queria estar mostrando pra vocês E era isso aí Um belo trabalho da construtora aí Vale com Engenharias S.A. A empresa aí, vou deixar o nome aí E o canal onde eles fizeram essa gravação excelente aí E é isso aí que eu estava querendo mostrar pra vocês Essas belas imagens aí da ponte ferroviária Sobre o Rio São Francisco pessoal Então é isso aí Um abraço pra vocês Se vocês gostaram de vir Se inscreve no canal Curte, compartilha aí Ative o sininho pra ficar por dentro de mais vídeos, beleza? Um abraço Tchau, tchau Falou